Muito bem, de volta com o nosso Vida Melhor, Hora do Artesanato, com esta querida aqui. Tá frio aqui dentro, não tá? Vamos ficar quentinha assim, a gente tem que ficar abraçada aqui. Gente, é o seguinte, vamos aprender a trabalhar com agulha mágica? Isso mesmo. É tão simples. É, Claudinho, eu queria até comentar da Desimágica, que é um lançamento, acho que a outra vez que o Luciano veio e ele comentou, é que às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, a diferença é que essa é uma cola, ela é somente para trabalhar com aplicações, então ela substitui a resina, porque quando eu bordo, eu passo ela e aí eu aplico diretamente ou na roupa ou em qualquer superfície lisa, mas ela é uma cola. Agora, para o tapete, é a resina mesmo que vai no kit hoje, né? Tá, porque senão você vai colar o tapete no chão, né? Exatamente, aí as pessoas às vezes, né, confundem. Mas vamos lá, eu vou fazer, vou colocar no bastidor, lembrando que o bastidor tem que ser o quadrado. Tá, e ela borda no avesso, tá? Isso mesmo, ó. Depois você vai ver o direito. Já vem desenhado. Então eu vou sempre buscar, colocar o lado que eu não bordei primeiro, então eu vou colocar o lado do tecido. O lado que já estiver bordado, como essa peça aqui, ela já começou, ela já está com uma parte bordada, eu vou deixar por último, mas eu vou esticar no bastidor também. Tem que estar bem esticadinho os quatro lados. Lembrando também que nós temos o protetor mágico, que você pode também comprar, além de não estragar a sua blusa, você também, ela fica mais confortável para colocar no abdômen. Ó, então coloquei aqui, aí eu vou para o lado que já está bordado. Então como que eu faço? Pessoal, eu sempre, eu fico cuidando aqui, ó, entre um espacinho e outro, eu vou esticar mesmo o lado bordado, porque às vezes as pessoas têm medo de colocar, mas não precisa. Pode colocar, e se puxar um fiozinho ou outro, na agulha mágica é só você cortar, não tem problema. Então aqui, ó, deixei bem esticadinho, que o importante é estar bem esticadinho, depois você vai dando uns retoques. Fiz isso, eu vou começar, aqui eu fiz a flor toda no ponto baixo, ó, a agulha é baixo, médio e alto, tá? Ela já vem no médio, mas eu vou trabalhar no baixo, porque eu vou fazer a flor. Então aqui nós vamos colocar lã, lembrando que eu posso trabalhar com lã, lã de bebê, linha ou barbante de quatro ou seis fios. Tá. Aqui, coloquei a abertura da agulha para cima, a abertura que eu falei, essa abertura aqui, eu vou colocar de baixo para cima e de cima para baixo. Muito simples. Vou encaixar completamente dentro da agulha, vou deixar aquela pontinha, e aqui eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Lembrando que eu tenho que colocar até o anel, tá? Então eu vou levantar um pouquinho e aplicar. Aqui eu já estou com o punho firme, eu só levanto a minha mão, o meu punho está firme. É claro que quando a pessoa está em casa, no conforto da casa dela, lá apoiando, até no protetor mesmo, ela vai ter mais até sustentabilidade para segurar o bastidor, vai ficar mais fácil. Aqui a gente mostra em cima do balcão para ficar mais fácil para as pessoas em casa assistirem. Aqui, ó, eu vou acompanhando dentro do risco. Lembrando que aqui é o avesso, o direito fica embaixo. Ó, feito isso, eu fiz o contorno, vou aproveitar todo o bastidor. Tem o bastidor maior também, que nós vendemos de 35 por 35, mas qualquer tamanho, mesmo esse de 25 por 25, eu faço qualquer tamanho. O legal é que o acabamento é só cortar, porque depois você vai passar resina. Não tem nó, não tem nada. Aqui eu vou pegar um pouquinho do lilázinho, só para mostrar. É claro, gente, que em casa eu faço todo o contorno e depois eu vou fazendo o preenchimento. E dá para fazer o ponto ou alto ou baixo ou médio, dependendo do quanto você quer que o tapete fique fofo, né? Isso mesmo, fica tipo um 3D, né? Porque ele fica em alto relevo, fica bem legal também. Você pode fazer uma paisagem com flores, usando os 3 pontos. Aqui, eu sempre gosto de fazer um quadradinho, vou até fazer um pequenininho para mostrar. Eu acho mais fácil, mas eu posso fazer um quadrado maior, tá? Aqui só por causa do tempo mesmo. A forma do preenchimento é o mesmo. O segredo, para não levantar muito a ponta da agulha, é você arrastar ela. Quando você for subir, eu não subo muito, ó, porque se eu fizer isso, e muitas pessoas fazem, eu não vou conseguir bordar na agulha mágica, errei e volto, e aqui eu continuo. Podem perceber que eu não estou grudando o preto com o lilás. Por quê? Porque eu estou trabalhando ao avesso, o direito fica do outro lado. Ó, aqui eu vou preencher. É uma técnica que é muito fácil, Cláudio, eu sempre gosto de falar, até crianças podem trabalhar. A partir de 7, 8 anos, consegue desenvolver peças com agulha mágica. E é bem gostoso de fazer. E o que é legal é que a turma pode até presentear, olha, a vovó presentear os netos. Isso mesmo. Agulha mágica, porque a criançada gosta, gente, e é importante. A arte é uma terapia, né? Até existe arte e terapia. É verdade. Ó, aqui finalizei já, vê como que é rápido. Levantei, cortei, e aqui eu vou mostrar o lado direito da peça. Foi o lado que eu fiz, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ele vai preenchendo. Fiz ele, todo ele, o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Fazer como o meu, que primeiro eu fiz um crochê nele. Primeiro eu fiz um crochê, depois eu passei a resina. Nesse daqui que eu tô mostrando, primeiro eu passei a resina, ó, até já secou. E depois eu recortei. Por quê? É também uma forma de fazer. Se eu não quiser fazer crochê, eu simplesmente passo a resina, deixo secar, e depois eu recorto e vai ficar assim, ó, não vai aparecer. Quando eu fizer isso, Cláudia, eu posso colocar dois contornos de outra cor, dois contornos de preto, que dá uma sensação mais de acabamento quando eu não faço crochê. Então, às vezes, eu gosto de dar dois contornos de preto e fica uma sensação de acabamento na peça quando eu não quero, né, trabalhar no crochê. E no crochê eu posso pôr outro tom. Eu pus no vermelho, mas posso fazer outro tom. E aí, depois, a peça pronta, ela pode lavar no delicado da máquina, pode utilizar pra onde ela quiser. Show, né, gente? E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...